Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com essa cara de sono pra mostrar pra vocês seis livros que eu vou ler em 2016. Então, gente, eu sou o tipo de leitor que gosta muito de fazer metas de leitura, porque eu acho que isso ajuda bastante no desenvolvimento do ano, em quais livros eu vou ler, pra eu não ficar tão indeciso com relação a qual livro escolher. E é por isso que eu já fiz uma listinha com seis livros que eu pretendo ler em 2016. Alguns deles são finais de séries, outros são continuações. O primeiro livro dessa lista, gente, é A Rainha Vermelha. Na verdade, eu comecei ele nesse ano de 2015, mas eu não consegui me conectar muito com a história, eu acabei não curtindo os personagens, então algumas coisas pra mim, assim, não ficaram muito bem esclarecidas, mesmo eu tendo lido até a página 100, e dizem que melhora, assim, da página 100 e poucos, 200 pra frente. Mas aí eu acabei largando, dei uma pausa, e agora em 2016 eu pretendo continuar, porque o segundo livro vai ser lançado em fevereiro, então se eu gostar, já vai ter a continuação, então vai ser mais fácil, e eu espero que seja sucesso. Em 2016, gente, eu pretendo finalizar a série Os Instrumentos Mortais da Cassina Clare com Cidade do Fogo Celestial. Eu tô lendo Cidade das Amas Perdidas, então eu acho que vai ser bem tranquilo ler o último livro em 2016. Eu ainda pretendo finalizar esse ano também, Princesa Mecânica, terminando assim, então, a trilogia As Peças Infernais, antes do dia 31 de dezembro. Eu acho que eu vou conseguir começar e terminar Princesa Mecânica, porque eu já tô na metade de Cidade das Amas Perdidas, e faz poucos dias que eu comecei a ler. Enfim, gente, Cidade do Fogo Celestial entra então pra minha meta de 2016, e eu espero gostar muito desse livro, eu acho que eu vou gostar, porque até hoje... O próximo livro da lista, gente, é Feita de Fumaça e Osso, da Lennie Taylor, e esse livro já faz um tempinho que eu tô querendo ler ele, eu comprei na Bienal desse ano, do Rio de Janeiro, então eu acho que 2016 vai ser um ano bem legal pra começar essa trilogia, se eu não tô enganado. E esse livro vai trazer pra gente a história da Karol, uma garota que foi criada em um covil de um demônio, ela vai se envolver com alguns demônios, eu acho que é mais ou menos isso o enredo da história, e eu tô bem ansioso pra ler. O quarto livro da minha lista, gente, é Perdido em Mate, eu tô com vontade de ler ele logo que foi lançado aqui no Brasil, e também recentemente saiu o filme, então eu quero fazer isso em 2016, eu quero ler o livro, porque eu gosto bastante de fazer essa coisa de comparar livro com filme, eu acho bem legal a experiência. E assim, gente, até hoje eu não ouvi nenhum comentário ruim sobre Perdido em Mate, então vamos ver se em 2016 eu vou gostar ou não de Perdido em Mate. Oremos pra que eu goste. O próximo livro da minha lista, gente, é Jogador Número 1, e esse livro também já tá um tempão na minha lista de desejados lá no Scoob, e eu pretendo comprar ele nesse ano de 2016 pra poder ler, e esse livro tem muitos comentários positivos, o Vic do Geek Freak, inclusive, gosta muito dele, então eu quero colocar pra minha meta de 2016 pra eu poder ler, e ver se esse livro vai se tornar especial pra mim, como é especial pra muita gente, e eu confesso pra vocês que depois de Cidade do Fogo Celestial, Jogador Número 1 é uma das minhas prioridades, assim, máximas pra 2016. E o último livro da minha lista pra 2016, gente, é Ascensão das Trevas, que é o terceiro livro da série, A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes, e as histórias delas são extremamente fantásticas, e é bem provável que o quarto livro seja lançado agora em 2016, e essa série, gente, A Queda dos Reinos, é uma série que eu gosto bastante, porque mistura essa coisa de medieval com bruxas, então eu acho que ler Ascensão das Trevas em 2016 vai ser muito sucesso, e eu espero que o quarto livro seja lançado em 2016, porque eu já leio emendado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários se vocês já têm alguma meta pra 2016, de quais livros ler, e se vocês também vão ler alguns desses livros que eu comentei aqui, então foram esses os seis livros que eu escolhi pra ler em 2016, se curtiram, deem joinha, se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos, e a gente se vê em breve. Tchau!